Ilustres amigos do canal, tudo bem? No vídeo de hoje falaremos sobre essa queda das taxas dos tesouros prefixados. Será que ela acabou realmente? E falaremos também sobre a possibilidade de marcação a mercado, a venda desse título com lucro. Se você já entendeu que 2022 é o ano da renda fixa no Brasil, eu quero te convidar. Inscreva-se aí no nosso canal, ative o sino da notificação para que você se mantenha sempre, sempre bem informado. E sem enrolação, vamos direto ao vídeo de hoje. Na sua tela aí, você está vendo as taxas de fechamento do tesouro direto para o prefixado 2025. Então você já verifica que nos últimos 30 dias, ela não caiu não, ela desabou. Quando nós olhamos aqui a taxa dos demais títulos, principalmente aí o prefixado 29, você vê que o cenário é o mesmo, taxa chegando aí a próximo a 12%. E agora eu vou explicar para você se essa taxa está boa em relação ao histórico que nós temos, em relação aos últimos dois anos e em relação aos últimos oito meses aqui em 2022. Está preparado? Então vamos lá, começando a trazer informação de qualidade para você. Aliás, por falar em informação de qualidade, eu acabei de lançar aqui o nosso curso Lucro Máximo na Renda Fixa. Olha, volto a dizer, 2022 é o ano da renda fixa. E se você quer se preparar, na descrição desse vídeo, eu já coloco lá para você aonde está o link para você se inscrever e aproveitar. Aguarde porque, olha, vai ter momentos expressivos. São apenas 100 vagas nesse treinamento. E se você quiser ainda qualquer ajuda, o meu e-mail está lá embaixo para eu poder te ajudar. Vamos lá, vamos lá, 12,75 foi a taxa que começou o mês de agosto. Foi a primeira taxa desse mês. Só que veja o que ela fez, foi caindo taxa atrás de taxa, igual aí um tobogã. Veja que as taxas vieram despencando. E agora, nessa última semana, que na realidade é a segunda semana do mês de agosto, elas estabilizaram aí, entre 11,80 e 11,90. Veja no canto direito do seu vídeo, a linha azul, como ela parece dar uma estabilizada. Essa é uma informação importante para você gravar aí. 11,86 foi a última taxa de abertura do prefixado 2025. Grave essa taxa aí que eu vou voltar nela. Primeiro aqui para você entender. Taxas médias mensais desse título do ano de 2022. Então, a sua esquerda, 11,32, ali do lado azul, no canto esquerdo, foi a taxa média de janeiro. 11,27, a de fevereiro. E assim foram as taxas. Então, você verifica que 11,86 não está uma taxa das melhores, não, comparando aí em 2022. E você repara isso quando você olha aí à direita. Eu vou até fazer uma alteração. Então, a taxa média mensal é essa que eu vou colocar aí para você, de verde em negrito no alto. Ou seja, a taxa média de agosto foi a maior taxa média desse título, 13,12%. Aliás, a taxa média de julho, perdão, a taxa média de agosto é a última, 12,21. O que significa isso? Uma queda muito expressiva das taxas do mês de julho para o mês, então, de agosto. E é verdade o que você vai verificar agora. Olha aí no canto esquerdo do seu vídeo, aonde você está vendo lá no alto uma data da cor verde. Dia 20 do sete foi quando esse título chegou na maior taxa histórica, 13,51%. E desde então, essa taxa vem caindo. Saiu de 13,51 para 11,86. Uma queda bem, bem expressiva. E o que eu quero mostrar para você é que essa taxa aí está entre as 35% piores, piores taxas em 2022. Então, veja, se pegarmos somente as taxas de 2022, é um curto período de tempo de aproximadamente 8 meses. E aí você vai verificar que essa taxa não está nada boa quando comparamos esse período. Quando nós olhamos um período um pouco maior, que é do ano de 2020 para cá, para que você olhe um aspecto, então, mais longe, nós temos, então, que essa taxa ainda está entre as 18% melhores taxas. Então, veja, depende da visão. Na visão de curto prazo mensal, a taxa já virou e está em tendência de queda. Quando nós olhamos uma taxa por um período maior, essa taxa não está ruim. E eu vou explicar isso aqui um pouco melhor para você já já. Bom, falando do preço. O preço de abertura da última sexta-feira foi R$ 7,65,44. Eu preciso te dizer que esse preço é o preço mais caro até agora do pré-fixado 2025. Traduzindo para você, esse preço está péssimo para marcação ao mercado. Se você pretende comprar esse título e vendê-lo antes do seu vencimento, e eu puder te dar um conselho aqui, o meu conselho para você é, não faça isso. Se você comprar pré-fixado 2025, tenha em mente levá-lo até o vencimento, que é dia 1º de janeiro de 2025. O prazo é bem curto. E por quê? Olha aí na sua tela esse gráfico com a linha vermelha. Veja à direita que ele está no ápice, no topo do preço, lá no alto. Enquanto que o melhor quartil vai até R$ 7,32. E ele está aí, R$ 7,65. Veja que é o preço mais caro. Então, se você comprar com preço caro, a sua chance de marcação ao mercado diminui. Por quê? Porque você veja que você já está pagando muito por um título. O ideal é você comprar com preço mais barato. Ou seja, ele é ali dentro do melhor quartil. E depois você vende quando o preço dispara. É isso que eu trago aqui para você, para você entender um pouco melhor a esse respeito. Só que agora, eu quero trazer para você aqui a análise técnica desse título. Se você está fazendo alguma coisa, para aí, prepare-se, porque eu garanto, ninguém, ninguém traz essa informação aqui para você. Só que antes de seguir para essa informação, as taxas dos tesouros desabaram. Você sabe quais são os cinco conselhos que eu posso te dar a esse respeito? Se não, olhe aqui no alto no vídeo que eu gravei recentemente e você vai entender os aprendizados quando a taxa cai. Vamos lá. Vamos abrir aqui a análise gráfica para você, começando pela análise mensal. Então, cada ponto aí na sua tela é uma taxa média mensal. Primeira informação que eu quero trazer para você. Eu traço aí essa linha branca. Essa linha branca é uma linha de tendência de alta. Repara agora, quando eu vou aproximar mais, que no dado mais recente, o candle já está vermelho. O que significa isso? Vamos lá. O mês ainda não fechou. Mas até agora, nós estamos tendo uma queda de 7% da taxa. E eu falava para você da importância do mês de agosto. Se nós fecharmos realmente o mês de agosto com essa taxa abaixo dessa linha de tendência de alta, no mensal, vai virar a tendência. Ainda não virou. Ainda temos mais uns dias à frente. Mas a tendência realmente é de virada na taxa. Só que vamos olhar o semanal, que é o que eu geralmente gosto de olhar, como os nossos vídeos são semanais. E aqui tem algumas informações bem relevantes. Da mesma forma, é a mesma linha de tendência de alta. Você já verifica aqui duas informações bem importantes. Quais são elas? Essa linha de tendência já foi violada por duas semanas seguidas. Opa! Então, a tendência no semanal já tende a ser de baixa. É verdade. E o que é confirmado por isso é quando nós olhamos aí também as médias. Se você verificar essa média da linha verde, que é a média de 21 dias, ela já está apontando para baixo. Mais um indício, então, de que estamos numa tendência de baixa também no semanal. Então, é isso aí que começa a preocupar. E, além disso, eu quero trazer aqui o RSI. Quando nós temos esse indicador abaixo de 50, a tendência é de queda. E veja que ele está aí nessa semana de 45 e 52, bem abaixo do histórico que nós tínhamos. E mais do que isso, se olharmos um pouco para trás, tem espaço para cair ainda mais. Então, veja, recapitulando para você, no mensal, nós ainda não fechamos, mas tudo indica que a tendência vai ser para baixo. No semanal, nós fechamos a semana e ela já está confirmando a quebra dessa linha de tendência diária. Agora, vamos verificar no diário aqui para você. E no diário, nós temos uma informação muito interessante. Eu tracei aqui a retração de Fibonacci para tentar entender até onde essa taxa pode retrair. Veja que aqui os juros futuros pararam em 11,79%. Na retração de Fibonacci, ele pode cair até 11,50%. Então, ainda tem espaço para mais queda. Tem sim, mas a tendência aí é uma estabilização. Não é uma tendência de quedas tão fortes como nós vínhamos vendo anteriormente. E quando eu volto aqui para o semanal, vamos verificar como está aqui também Fibonacci. É o mesmo raciocínio. Ainda temos um espaçozinho para mais queda, mas não é nada assim tão acentuado como já aconteceu nas semanas anteriores. Então, veja comigo. Na última semana que nós tivemos de julho, caiu 4,41. Na semana retrasada, caiu 4,5. E na semana passada, caiu 2,56. Então, veja, tendência de queda ainda está prevalecendo, mas não é tão forte quanto vinha nas semanas anteriores. Eu espero aqui ter te ajudado, caso você queira saber a respeito da tendência para os próximos dias. E se eu tenho te ajudado, deixe aí um super like, porque aí é a hora que você nos ajuda. E se você fica com alguma dúvida, coloque nos comentários para que você aprenda cada vez mais. E por falar em aprender, faça a sua inscrição aí no nosso curso Lucro Máximo na Renda Fixa. Volto a dizer aqui para você. Na renda fixa, nós ainda teremos grandes oportunidades, porque o mercado internacional está cheio de fragilidade. Então, não olhe no curtíssimo prazo, pensando que as taxas despencaram e o melhor já passou. Falo para você, olhe para o médio prazo. Não tenha desespero, porque as oportunidades vão e vêm. E elas vão retornar, acredite em mim. É a hora de você adquirir conhecimento. Por isso, olha na descrição do vídeo aí, a nossa condição especial para você. Você vai ter quatro lives exclusivas. Você paga uma única vez e o curso é vitalício. Se você não gostar, pode cancelar em até 10 dias. Enfim, tem uma série de bônus e eu vou deixar aqui no alto a live que eu gravei para você entender melhor. Vamos lá. Vamos falar agora do prefixado 2029. Também é o mesmo movimento. Tivemos taxas altas nos primeiros dias do mês, que ficou girando ali entre 12,80 e 12,90. Inclusive, 12,90 foi a melhor taxa que nós tivemos nesse mês de agosto. E eu coloquei em destaque aí na cor verde e em negrito para você. Depois, as taxas caíram e caíram forte. Sendo que nessa última semana, elas deram aí uma estabilizada entre 11,95 e 12,10%. Fechou aí a última sexta-feira a 11,97. Então veja a diferença de 12,90 para 11,97% a taxa da última sexta-feira. Quando nós comparamos essa taxa com o histórico mensal desse título, veja que essa taxa não está entre as melhores. 11,97% só está melhor que a taxa média aí do mês de fevereiro. Por quê? Olha esse gráfico. A taxa não caiu. Ela despencou. Olha aí. A melhor taxa está aí no alto do seu vídeo, na cor verde e em negrito. E eu estou até ajustando agora, mudando. Veja que essa taxa foi a melhor. Ou seja, a taxa média do mês passado, do mês de julho, 13,21%. E a nossa taxa média agora do mês de agosto, dessa primeira quinzena, 12,37%. Veja então essa queda que nós tivemos espetacular. E mais do que isso que eu quero mostrar aqui para você. Isso aqui é que é importante. Olha agora o canto esquerdo lá no alto do seu vídeo. Você está verificando aí a taxa na cor vermelha. O que significa essa taxa de 11,97% na cor vermelha? Ela está entre as piores taxas. Eu quero chamar a sua atenção aqui. Presta atenção no que eu quero dizer para você. Quando eu digo que está nas piores taxas, é porque eu estou comparando com as taxas do ano de 2022. Esse título, o prefixado 2029, ele foi lançado no final de fevereiro de 2022. Ou seja, nós temos aí ainda aproximadamente 6 meses. Então a comparação é com esses 6 meses. Diferente do prefixado 2025, que nós já temos alguns anos para trás. Então a comparação é essa. E a taxa está entre as 17% piores taxas. O que eu quero dizer para você com isso. O melhor momento para esse título já passou. Essa é a grande verdade que você precisa entender. Então vamos lá. A taxa não está nada boa para você quando nós comparamos com o passado. E quando nós olhamos o preço, está bom para a marcação mercado? Preciso ser sincero para você. Está péssimo. Péssimo para a marcação mercado. Porque o preço atual está entre os 2% mais caros, mais altos preços em 2022. E eu quero mostrar isso para você aí nesse gráfico. Olha aí como a cor vermelha está disparando lá no alto, já fugindo então desse quartil que nós temos de preço. Então veja, você precisa entender. Você tem que comprar com uma taxa alta e um preço baixo. Porque quando você compra com uma taxa alta, significa que se você levar até o vencimento, a sua rentabilidade vai ser boa. E quando você compra com um preço baixo, significa que você está pagando barato. Como esse título vai se valorizando, a chance de você ter um ganho na marcação mercado aumenta. Comprou com preço baixo, o preço vai subindo. E pode ser que você tenha a oportunidade de vendê-lo antes da data de vencimento. E embolsar uma rentabilidade muito, muito acima da rentabilidade que você negocia se levar até o vencimento. É isso que eu quero que você entenda aqui. E aí eu quero partir agora para o último título que nós temos. O Prefixado 2033. É um título que paga juros semestrais. É diferente dos outros dois. Mas também é um Prefixado. A diferença é que a cada seis meses, ele paga um cupom de juros semestrais se você tiver comprado um único título. Vamos falar dele agora, só que antes, eu atualizei aqui a nossa playlist. Qual o melhor preço e a melhor taxa? Se você quer saber essa mesma avaliação para os títulos e PCAs principais, está aqui no alto o vídeo para você assistir e entender melhor. Está bom ou ruim para comprar? Vamos lá. Falando agora do 2023. 2033. Prefixado 2033. O mesmo movimento nós temos de queda de taxa. Repara aí na sua tela, essa taxa aí da cor verde, que está lá no alto, abaixo da palavra prefixado no título aí desse gráfico. Veja que depois dessa data, que foi o terceiro dia útil, as taxas começaram a cair. E agora, na última sexta-feira, elas tiveram como taxa 12,17%. Saiu de 13% para 12,17%. Veja que inclusive já tivemos taxas mais baixas, só que parece que estão estabilizando aí próxima dos 12%. Então, 12,17% é a referência da última sexta-feira. Quando nós olhamos as taxas médias mensais para esse título, que também foi lançado em fevereiro de 2022, você vê que esse 12,17% não está nada bom comparando com as taxas médias mensais. Está muito, muito abaixo das principais taxas médias mensais. Ela só ganharia da taxa média de fevereiro e da taxa média de março. Para todos os outros, as taxas médias estão melhores. Então, olha aí no gráfico para você. Veja aí, no canto esquerdo do seu vídeo. Dia 12 do 8 está lá. A última sexta-feira de agosto. Taxa de 12,17% está na cor vermelha. Cor vermelha, você já sabe que já está no pior quartil. As 25% piores taxas históricas. E eu vou traduzir para você. Está entre as 16% piores taxas desde 2022. Desde fevereiro de 2022. É o que você precisa saber. Só que o preço. Veja que esse preço ainda está na cor amarela. 8,91,21. Esse preço ainda está entre os 43%. Melhores preços desde fevereiro. Então veja, a taxa está péssima. O preço está ali, naquele intervalo mediano. Nem está ruim, nem está bom. Mas a tendência é que se a taxa continuar ruim, o preço logo, logo, entre nesse quartil também ruim. Olha aí o gráfico de preço para você entender. Veja que ele já está acima aí desses R$890. Está R$8,91. Fora, completamente fora do melhor quartil. E a tendência é continuar subindo. Em resumo para você, o que eu quero dizer aqui para cada um desses títulos, para que você não seja enrolado. Vamos lá. As taxas não estão muito boas, como você verificou aqui. Os títulos mais longos estão com as taxas piores. Estão no pior quartil. Essa é uma informação importante. Em termos de preço, você verificou que há o predomínio de preços também ruins para marcação a mercado. Principalmente no 2025 e no 2029. Então você precisa ficar atento. E eu aqui preciso ser sincero contigo. Quem comprou o tesouro prefixado acima de 13% deve estar sorrindo à toa nesse curto prazo. Você que não comprou, o melhor momento temporariamente passou. E eu falo temporariamente porque a crise internacional está batendo a porta. E você precisa se preparar. Por isso, volto a dizer, lancei um curso que eu explico para você como você entender por que estamos no ciclo da renda fixa. Como você se preparar. Porque taxas no médio prazo vão voltar a ficar boas. E se você não entender esse ciclo, você não vai estar preparado. Meus amigos, eu desejo sempre que vocês estejam na presença de Deus. Que vocês aproveitem muito esse Domingão em Família. e que, olha, fica de olho aqui no canal que sempre temos novidades pra você. Um abraço e até o próximo vídeo.